Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a abertura da reunião plenária do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional com CEA. Um dos principais temas é o impacto da seca na região nordeste. Acompanhe a reunião que começa neste momento no anexo do Palácio do Planalto. Bom, então podemos dar continuidade, vamos constituir a mesa para esse debate tão importante. Eu começo agradecendo profundamente a articulação do Semiárido, inclusive por esse vídeo tão significativo que já nos introduziu no debate. Convido então à mesa o Barbosa. Antônio Gomes Barbosa, o nome completo. Convido também a agricultora Maria Joelma Pereira. Convido ainda a conselheira Elza Braga, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A nossa proposta aqui no debate é que comecemos com a fala do Barbosa. Eu vou já solicitar aos componentes da mesa que procurem se ater ao tempo que nós previmos de fala, porque esse tema é de tamanha importância e que gostaríamos muito que a plenária pudesse ter um tempo para se manifestar. Também quero agradecer, nesse momento, o empenho de representantes do Ministério da Integração. E aqui conosco tem o senhor Sérgio Duarte de Castro, que é o secretário nacional de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração. Também prevíamos a participação, não sei se ele já chegou, do senhor Humberto de Azevedo Viana Filho, também do... que é secretário nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional. E agradecemos também o empenho de todos e todos que participam da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, que produziram um texto de subsídio que todos recebemos ontem para os debates das comissões permanentes e grupos de trabalho. E também agradecemos o empenho daqueles que participaram da minuta da exposição de motivos, que aqui será apresentada e nos facilitou bastante ontem o debate nas comissões. Temos também a presença do senhor Valdir da ASA Paraíba. Obrigada pela sua presença. Ele já esteve ontem também em uma das comissões. Em razão do número, como vocês veem, uma mesa bastante grande e bem representada, em razão do número de falas, nós optamos, então, por ter a representar a fala da ministra, a fala do governo, mas quero insistir no agradecimento a todos os representantes de governo que participaram da elaboração da minuta da Caizan e também se prontificaram a vir aqui, como foi o Ministério da Integração. Podemos dar início com a fala do Barbosa e fiquem à vontade para escolher o lugar da fala. Bom dia a todos e todas. Queria, inicialmente, agradecer o convite, em nome da ASA, da Articulação do Semiárido. Saudar a senhora presidente do Conselho, Maria Emília, a excelentíssima senhora ministra Tereza Campelo, a nossa agricultora, Joelma, inclusive, vai ser premiada essa semana como personalidade ambiental pelo Estado de Pernambuco. É importante. Vou, obviamente, tentar obedecer o tempo e a ideia nossa é fazer um debate sobre novas narrativas no semiárido brasileiro, a cultura do estoque como elemento central para a convivência, então, se nós estamos falando em novas narrativas, estamos falando de um novo recorte, de uma nova forma de ver e olhar o semiárido. Mas, obviamente, temos que olhar um pouquinho para o decorrer da nossa história. Existe registro da chegada dos portugueses aos dias atuais de 72 secas no Nordeste, no semiárido brasileiro. Dessas, obviamente, 40 são anuais e 32 plurianuais. Mas dá uma média de uma seca cada 6,3 anos. Mas, para além dessas secas, eu queria fazer um destaque para outras secas, que são secas muito mais intensas, que são essas, inclusive, em relação a esse ano. Então, ali embaixo a gente tem 2012, então, esse ano como uma das maiores secas, pode voltar, por favor. É uma das maiores secas dos últimos 30 anos, e aí a gente fala em 30 anos porque a outra grande seca, com perspectivas igual a essa, foi em 82. 30 anos anteriores, a de 82, nós tivemos uma outra grande seca, em 52. Um pouco parecido com 30 anos antes dessa, nós tivemos outra em 1915, tivemos uma outra em 1977, 78, tivemos uma outra em 1845, tivemos uma outra em 1816. E há registros de seca no semiárido, a primeira registro de seca é no estado da Bahia, de 1559, de um padre. Podemos ir para frente. Obviamente, isso reforça o que Euclides da Cunha, mas o que quase todo mundo diz, que seca é algo previsível, é o único fenômeno naturalmente previsível na nossa sociedade, que pouca coisa tem sido feita, infelizmente, apesar de ser previsível. Quando se fala em seca, obviamente, se fala em Nordeste, é importante dizer que o Nordeste é uma... A criação do Nordeste é uma criação da mídia, ou seja, existe um imaginário, quando se fala em Nordeste, automaticamente se associa a vaca morta, a terra rachada, mortalidade infantil, êxodo, mas que essa é uma imagem, inclusive, midiática. Nordeste não é só isso, embora tenha isso também, obviamente, a gente faz o registro que, isso está um pouco associado à edição de 20 de julho de 78, ou seja, de uma grande seca no Nordeste, mas, sobretudo, no Ceará, o registro é do Ceará, podemos ir para frente. A ideia da seca não é só mostrar a incapacidade ou a inviabilidade da região, mas, inclusive, questionar as pessoas que ali vivem, então, como subraça, como pessoas incapazes. Essa é mais uma das outras imagens, então, a partir disso, inclusive, não só a imprensa, mas o próprio Estado, a nossa literatura vem mostrar do Nordeste como algo inviável, como pessoas nesse estilo. E, infelizmente, no decorrer da história, a solução que tem sido apresentada tem sido a perspectiva do combate à seca. Então, a gente pode observar ali, inclusive, dois planos do Ministério do Interior, coordenados pela Sudene. Um, Plano de Ação para Emergência contra as Calamidades Públicas de Seca e de Enchente de 72. Um outro, que é um Plano de Emergência contra as Calamidades Públicas de 79. Podemos ir. E, automaticamente, como diz Gilberto Freire, a ideia, essa ideia, ela expressa, a ideia do combate à seca, ela tem associado nada mais do que a própria lógica da indústria da seca, de obras contra a seca e só reforça, na verdade, a ideia de seca. E aquele é o último plano, inclusive, ainda do ano, naquela grande última seca. Então, é um Plano de 83, mas que vesta sobre a seca de 79 a 83. Ação do Governo Federal no combate às secas no Nordeste. Apesar disso tudo, obviamente, no semiálido se passa, então, dados da Embrapa semiálido dão conta de que no semiálido se passa até 36 dias de trabalho em busca de água. Então, se o ano são 366 dias, então, um décimo do tempo se usa em busca de água, mesmo a partir daquela lógica toda. O semiálido é essa informação para a gente localizar do local que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma área de quase um milhão de hectares, de 1.134 municípios, uma população que, de acordo com o último censo, agora representa 11,84% da população brasileira. Dessa população, 38 vivem na zona rural, ou seja, são mais de 8 milhões e meio de pessoas. Nós estamos falando de 1 milhão e 700 mil famílias agricultoras que vivem no meio rural semiálido. Eu queria, obviamente, fazer um registro que é o seguinte, dos últimos 10 anos, do ano de 2000 a 2010, que é o último censo, pela primeira vez do que se tem de registro na nossa história, o êxito rural do semiálido foi menor do que a média nacional. Então, assim, isso não é por qualquer coisa, isso tem uma peculiaridade, está associado, inclusive, a um conjunto de ações da qual nós da ASA fazemos parte, mas não somente nós fazemos parte dessa caminhada, mas, inclusive, a ação do próprio governo federal, em especial do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, aqui representado pela ministra, senhora Tereza Campelo. Mas, assim, essa reação, ela é algo real e algo concreto na região. Podemos ir para frente. Mas é importante que esse conselho continue discutindo a ideia de que o combate à seca, ele não é apenas uma expressão errada, é uma lógica de desenvolvimento perverso e excludente, que privilegia os que mais têm, em detrimento dos mais pobres, gera fome, miséria e ainda leva à morte a milhares de pessoas no semiálido brasileiro. E a perspectiva, obviamente, para mudar essa história, é uma perspectiva da história da convivência com o semiálido a partir da perspectiva do estoque. E aí, inicialmente, a ideia do estoque de água, e aí água para o consumo humano, e as cisternas de plástico, as cisternas de placa têm uma caminhada significativa nessa caminhada. As cisternas de plástico, que, inclusive, devem ser ponto de debate que representam um conjunto de outras questões, e aí é importante que, no decorrer do debate, isso apareça. A perspectiva da água para a produção de alimentos, a perspectiva da água comunitária para um conjunto de usos, água para lavar roupa, água para lavar louça e um conjunto de outros usos da água, a água de emergência para períodos prolongados da seca. Nesse período, nós estamos no final do mês de junho, o semiálido vive uma das maiores secas dos últimos 30 anos, e se tem afetado, sobretudo, o meio rural. A principal característica tem sido, inicialmente, a perca de rebanho, então, quase todo o rebanho já foi perdido. Só para a gente fazer um registro, o rebanho de caprinos do Brasil, de cada 10 cabras e bodes, 9 estão no Nordeste, 7,5 no semiálido, ou seja, algo expressivo, e existe uma perca considerável disso. Ainda no final de maio, feiras que, normalmente, vendiam 600 animais numa feira, estavam vendendo 6 mil animais, então, existe, possivelmente, a redução do rebanho, já tenha menos da metade do rebanho do semiálido. Então, essa é uma situação significativa. Mas, no campo da água, tem um dado ainda muito mais preocupante. O levantamento que tem sido feito é que, a partir do final do mês de julho, nós vamos ter colapso de água, colapso hídrico, nas médias e grandes cidades do semiálido. Então, se esse é o impacto em relação à vida das populações rurais, a partir de agora, ele é o impacto das populações urbanas do semiálido. Situações como na região de Oricuri, do saudoso, ia fazer 100 anos esse ano, Luiz Gonzaga, boa parte dos reservatórios já estão com menos de 8% da sua capacidade, ou seja, muitos dos reservatórios já secaram. Então, nós vamos entrar agora num período que não basta só olhar para a questão do abastecimento das populações rurais. Você vai ter, inclusive, uma disputa de água na região com populações urbanas. Então, infelizmente, essa é uma realidade triste para a nossa caminhada. Uma outra coisa é a perspectiva do estoque de alimentos ou de comida. E, nesse campo, as sementes nativas, as sementes adaptadas, elas precisam ser priorizadas. Nós precisamos urgentemente fazer a seguinte ação. Parte do que foi plantado foi perdido. Os agricultores ainda estão conseguindo armazenar parte das suas sementes, mas essas sementes vão virar alimento agora, por esses dias. Porque, se você tem algum tipo de semente guardada, e se você está passando fome, a ideia é o quê? É você se alimentar dessas sementes. Então, nós precisaríamos urgentemente de uma estratégia onde a gente pudesse conseguir estocar, identificar e estocar essas sementes a partir das comunidades. e, obviamente, oferecer... Nós estamos com um problema na nossa transmissão. Você estava acompanhando a reunião, a abertura da reunião plenária do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Conceia, que discute, entre outros temas, o impacto da seca na região nordeste do país. Participam desta plenária a ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e a presidente do Conceia, Maria Emília Lisboa Pacheco. As discussões e os encaminhamentos sobre a convivência com o semiárido e os impactos da seca na segurança alimentar e nutricional serão realizadas neste período da manhã. O sociólogo Antônio Gomes Barbosa, que é o coordenador de programa pela articulação no semiárido brasileiro, falará a respeito da construção social no semiárido. E no período da tarde, a partir das duas horas da tarde, os conselheiros do Conceia apresentam propostas referentes a programas e ações de segurança alimentar e nutricional. A Lei Orçamentária Anual 2003. Então, vamos agora verificar se nós já restabelecemos o nosso sinal na plenária do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E o próprio uso sustentável da caatinga. Então, tem um conjunto de companheiros aqui do MMA que, inclusive, sabem disso, que parte da nossa caatinga, quase 50% dela, inclusive, perdida. Então, é preciso, obviamente, fazer o uso sustentável disso. Vamos tentar fazer uma representação do que significaria dizer a perspectiva da convivência no semiárido a partir do que as organizações da sociedade civil têm defendido. As famílias, obviamente, elas são mediadas pelas comunidades, elas precisam levar em consideração isso. Chove e essa chuva, obviamente, desaparece. Só mais um, por favor. Pode parar. Não, só, volta mais um. Volta um. A ação da ASA, obviamente, não só da ASA, mas, sobretudo, a ação da ASA, tem sido no sentido de garantir água para as famílias, água para beber. Então, aquilo seria, mais ou menos, uma representação do que significa dizer o programa, um milhão de cisternas. Ou seja, aquela família tem aquela necessidade, ela precisa ser suprida. Podemos mais um. Mas, obviamente, você precisa garantir água para os animais, água para os quintais ou para o entorno de casa, água para o roçado, água para um conjunto de outros subsistemas, para o extrativismo. Então, esse é o desenho que nós precisaríamos montar de segurança hídrica e, automaticamente, não só de segurança hídrica, mas você precisa garantir as sementes para você plantar o seu quintal, você precisa garantir as suas sementes para os seus animais, para o seu roçado. E, antes de passar para frente, eu quero fazer uma ressalva, e não só uma ressalva, destacar a importância e o lugar do roçado no semiárido. Um lugar que, muitas vezes, é negado e que muita gente pergunta como é que os agricultores ainda continuam plantando roça, que roça não dá certo. O roçado tem sido a principal estratégia de produção de alimento do semiárido e é o roçado, inclusive, sobretudo, da agricultura de sequeiro, o responsável pela cultura do estoque. Então, se existe uma cultura de estoque no semiárido, se tem uma caminhada, se tem um responsável, ele se dá ao roçado, porque o agricultor planta quando chove e, durante todo o restante do período, guarda para se alimentar e, automaticamente, isso reforça o período do estoque. Essa fala é para dizer que nós precisamos ter um cuidado significativo em relação a esse espaço que está associado, inclusive, à lógica das sementes. Obviamente, a partir disso, a sociedade civil, principalmente a partir do final de 1999, formata a ideia de um programa de formação e mobilização social, que é representado no programa Um Milhão de Cisternas e no P1 mais 2, que é o programa Uma Terra e Duas Águas. Algumas ações na linha do estoque de água para beber e produzir alimentos e um conjunto de outros usos. Nós temos as cisternas, ali em cima, 16 mil litros. Temos cisternas calçadão, barragens subterrâneas, tanques de pedra, bomba d'água popular. Podemos ir para frente. A ideia é que o programa Um Milhão de Cisternas, para além de ser um processo de construção de cisternas, ele é um processo de formação, é um processo de empoderamento das famílias, é um processo de reconhecimento, que aquele é um lugar que produz, que é um lugar de conhecimento. O programa Um Milhão de Cisternas, muitas vezes a gente valoriza a lógica da cisterna, que a família tem água, mas, para além de ter água, ele leva cidadania, ele tem levado, inclusive, emprego, ou seja, mão de obra, inclusive, no campo, a construção de cisternas, possivelmente é uma das responsáveis para a diminuição do êxito rural no semiárido, ou seja, você ter recursos circulando no mercado, inclusive, em relação às casas de construção, ou seja, é um programa que movimenta a economia, para além de garantir um direito, que é o direito à água, o programa Um Milhão de Cisternas garante e movimenta, inclusive, um mercado que antes estava parado e que agora, inclusive, está ameaçado pelas cisternas de plástico. No campo da água de bebê, a gente ainda tem a história da água para as crianças, ou cisterna nas escolas, no sentido de garantir a água para que um conjunto de pessoas possam frequentar a sua escola. Muitas crianças, não sei se muita gente aqui, obviamente, conhece essa realidade, muitas crianças, para ir para a escola, precisam, inclusive, levar uma garrafinha de água para casa, ou seja, é uma situação triste, que poderia não estar mais existindo se a gente tivesse avançado nessa perspectiva. O que nós temos proposto e discutido é que, para além da água de bebê, nós precisamos avançar na ideia de água de produção, e ali tem uma ação muito mais significativa, uma família com uma cisterna de 16 mil litros e uma cisterna calçadão com capacidade de 52 mil litros, que tem potencializado, sobretudo quintais, ou seja, o entorno de casa. Então, a lógica de hortaliças, a lógica de plantas medicinais, de criação de aves, ou seja, tem potencializado, tem aumentado, inclusive, a variedade e a capacidade de produção de alimento dessas famílias. Aqui é uma cisterna calçadão, então, um pouco para que a gente tenha uma noção do que significa dizer ela. Pode voltar, por favor. Ela tem uma área, uma calçada que é uma área de captação da ordem de 200 metros quadrados, que tem servido como secador, ou seja, tem um conjunto de usos para as famílias agricultoras. Tem as barragens subterrâneas, que é uma tecnologia totalmente apropriada para o semiárido. Aquele último aqui no final é uma forma de perceber o que seria a água no subsolo. Nós temos trabalhado os tanques de pedra, que são águas comunitárias ou caldeirões. Os tanques de pedra no Nordeste, sobretudo no semiárido, eles estão associados à nossa trajetória de resistência do povo. Então, você ouve falar no caldeirão de pau de colher, você ouve falar em canudos, você ouve falar no caldeirão do Beato Zé Lourenço. Então, a história dos tanques de pedra estão, sobretudo, associadas à cultura do povo do semiárido. e temos trabalhado uma perspectiva de água subterrânea, ou seja, com bombas manuais para manutenção de água. Essas bombas, elas têm cumprido um papel significativo, sobretudo nesse período, que é um período onde a gente chama essas águas de água de emergência, ou seja, acabou a água de superfície, acabou a água da cisterna, acabou a água do entorno. Então, você ainda tem água subterrânea e essa água cumpre um papel significativo. Esses números são números via a Associação Programa 1 Milhão de Cisternas, APOMC. Esses números, eles são parte dos números no semiárido. Obviamente, a partir da ação da ASA, mas a partir da própria ação que o próprio MDS fez com estados, com municípios, é iniciativa, inclusive, de organizações, com financiamento de organismos internacionais, iniciativa de agricultores, ou seja, uma cisterna de 16 mil litros de placa, ela é tão simples que, quando a família termina de fazer, ela tem um domínio da técnica. Então, se ela tiver um pouquinho de dinheiro, ela é capaz de fazer outra na casa do outro agricultor. Então, é uma técnica que as famílias reproduzem, que elas dominam e que elas ampliam. E isso não pode ser colocado em xeque no semiárido. Então, daquelas 380, possivelmente, nós estaremos falando de quase 600 mil cisternas construídas no semiárido. Algo em torno de talvez mil barragens subterrâneas e barragens subterrâneas, nós temos relatos de barragens subterrâneas ainda do final do século XIX, 1876, 1912, uma barragem no Ceará, no Rio Grande do Norte, ou seja, é uma tecnologia histórica trabalhada pelas famílias. Você tem tanques de pedra, bomba d'água popular, cisternas calçadão construídas, cisterna nas escolas, ou seja, isso tem aumentado a capacidade das famílias de estoque de água, de produção de água. Mas, obviamente, essa ação, se a gente, se ainda é frágil a ação em relação ao estoque de água, e ele é relativamente significativo, e aí, quando eu digo frágil, no sentido de que você tem muito mais famílias que necessitam disso, que necessitam de água, as ações na linha do estoque de alimentos para segurança e soberania alimentar das famílias, esses são ainda mais tímidos. Então, você tem muitas iniciativas, sobretudo das comunidades, das organizações, de entidades da sociedade civil, obviamente, com o início de aporte de recursos, hora da CONAB, hora do próprio MDS, hora do próprio MDA, inclusive, uma parceria da ASA com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, no sentido de proteção, produção e manutenção das sementes nativas e adaptadas, apoio a casas e bancos comunitários de semente, e isso está associado, precisamos avançar nessa perspectiva, garantir as sementes dos agricultores, reproduzir e garantir, inclusive, lugares para que possam ser armazenadas, proteção e apoio para a criação de raças nativas adaptadas, sobretudo caprinos, ovinos, suínos, aves e um conjunto de outros. Ações na linha do estoque de forragem para os animais, então, plantio de palma forrageira, sorgo, milheto, gliricídia, e um conjunto de outras ações, silagem e fenação, então, as famílias, nesse momento, que conseguiram fenar ou conseguiram fazer silos, ou que mantiveram, tiveram um banco de palmas, essas famílias já estão passando, não estão percebendo tanto o resultado e o efeito das secas. e, sobretudo, a história de silagem, de fenação e o manejo adequado da caatinga, ou seja, é possível, a partir de ações pequenas, ações simples, ações baratas, no sentido do estoque, garantir essa situação. E aí, para terminar a minha fala, obviamente, tem um conjunto de outras ações que elas são prioritárias, então, apoio a infraestruturas produtivas no semiárido, fundos solidários, bancos de semente e um conjunto de outras ações e, obviamente, vamos permitir que a mesa continue o debate. Obrigado. Muito obrigada, Barbosa. Convido agora a Joelma para fazer o seu depoimento sobre sua experiência de convivência com o semiárido. Se quiser, aí, ou lá. Bom dia a todos e a todas. Quero saudar a mesa no nome de Maria Emília, que para a gente é uma alegria, já esteve lá no Nordeste várias vezes, e agradecer também o convite de estar aqui podendo contribuir com esse debate todo. Eu sou uma agricultora lá do Nordeste, mais precisamente de Pernambuco. Vivo também numa região bastante seca, mas a gente tem, ao longo do tempo e com todas as ações que têm chegado até as famílias, e, por que não a minha, conviver melhor com as secas que a gente tem passado. Eu estava olhando ali na apresentação do Barbosa e estava me lembrando de que, se a gente não tivesse a cisterna de beber, a cisterna de produzir e uma barragem subterrânea, talvez a gente tivesse também vendido toda a nossa criação, que não é muito grande, mas é o que a gente tem tentado melhorar, como um agricultor familiar que vive em uma região bastante seca, mas que tem conseguido conseguir, na verdade, viver e viver melhor do que o que a gente vivia. Então, talvez essas tecnologias que aí estão sendo trabalhadas, mais precisamente pela ASA, não, se não tivesse chegado, a gente não teria conseguido passar por essa seca mais recente que ainda estamos vivendo, com tanta, com menos dificuldade. É claro que quem tem cisterna e só uma cisterna de beber, ela já secou. Mas, já pensou, se não tivesse, e é muita gente que já tem, mas muita gente ainda falta, já pensou, se todas as pessoas, todas as famílias, como a gente tivesse uma cisterna de beber, uma cisterna de produzir, uma barragem subterrânea, e eu costumo dizer lá em casa que a gente precisa aumentar o estoque de água, porque, com o passar do tempo, a gente vai aumentando a criação, aumentando a produção, e aí vai precisando, obviamente, de mais água. E aí a gente só consegue melhorar essa criação, só consegue produzir melhor e mais se a gente tivesse esse estoque de água. Claro, não é? Então, eu vim de lá justamente para dizer isso, sabe? Muitas famílias já têm, mas ainda muito mais famílias necessitam dessa condição. O Nordeste não é só terra rachada e só gente saindo de lá. A gente conhece várias histórias de pessoas que voltaram para lá. Recentemente, tem várias histórias, várias pessoas que voltaram. E voltaram por quê? Não voltaram porque o Nordeste é só tristeza e só seca. E sabe que as secas aí é prevista. A gente só precisa de condições para passar por elas sem maiores problemas, sem maiores consequências, sem dar fim ao rebanho, sem vender barato nas ervas da seca. E aí, eu acho que a gente precisa garantir para essas famílias que elas tenham essa oportunidade de mostrar e de passar por essas dificuldades que há de tempos em tempo com a questão da seca, de conviver melhor com ela. A palavra combater, a gente nunca vai conseguir fazer ela na prática, pôr ela em prática. Mas, se a gente conviver e tiver meios de conviver com ela, aí, com certeza, eu acho que o Nordeste não vai ser... Acho que vai sair essa imagem da mídia e das pessoas ainda pelas histórias passadas de que o Nordeste é muito ruim de se viver. Eu respeito todos os estados, já viajei e conheço vários deles, mas eu gosto muito do meu Nordeste, sabe? Eu quero é viver lá. E aí, viver para mim lá é uma questão de raiz, de nascer lá, viver com dignidade lá, para mim, é o essencial. Não só para mim, mas também para todos os nordestinos. Eu conheço vários nordestinos que querem voltar para lá e não tiveram oportunidade ainda. Então, eu vejo dessa forma. Viver no Nordeste, viver bem, estar lá, minha família estando lá, meus filhos continuando lá, para mim, está tudo bem, está tudo, para mim, normal. Mas, para isso, a gente precisa investir mais. A gente está vendo aí várias ações que têm melhorado, várias ações que têm significado, 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 ótimo. Saiu melhor do que a minha. Mas, a gente tem visto isso em outras famílias que não têm os filhos saídos, que não têm o marido saído e a gente tem trabalhado para continuar todo mundo lá. Então, com certeza, é isso que a gente busca. Eu não busco só para a minha família, porque eu acho que eu sou uma das exceções. Tem muitas famílias que não têm ainda o que a gente tem de condição de estar lá, de permanecer lá, de produzir lá, de não sair. Mas, a gente busca justamente para aquelas pessoas que ainda não teve essa oportunidade ou que não tem esses meios para permanecer, permanecer bem. E aí, a gente conhece vários casos. e é por isso que eu vim, sabe, Maria Emília? Porque segurança alimentar está ligada em tudo isso que a gente está discutindo aqui, principalmente a questão da água. Como é que a gente vai produzir? Como é que a gente vai ter uma alimentação saudável? Como é que a gente vai continuar lá e dizendo que todo mundo está se alimentando bem se a gente não tiver meios? Eu acho que os programas estão aí, estão sendo construídos e chegando lá para essas famílias têm melhorado e melhorado muito. Mas, eu faço como eu escutei várias vezes o ex-presidente Lula dizer que a gente ainda precisa melhorar muito. porque, para a gente viver e viver com dignidade, não basta somente o outro viver e viver bem e com dignidade, mas todos nós. Eu acho que é isso. Qualquer coisa, a gente contribui. Obrigada. Muito obrigada, Joelma, e parabéns mais uma vez pela premiação justa que você vai receber lá em Pernambuco. e parabéns mais uma vez